O pastor Silas Malafaia, aquele que atacou as instituições democráticas do nosso país, dia sim, dia também, foi condecorado com uma das maiores honrarias da justiça militar. Pois é, que coisa. Vamos tentar entender o porquê dessa honraria? Plantão do Meteoro pra você. É, ele apareceu aqui novamente. A última vez que eu lembro dele ter aparecido, Sofia Labanca, acho que foi durante a manifestação, não me lembro se ele estava aqui já em algum outro momento, mas esse cara está aparecendo, sendo presente aí nessas movimentações da extrema-direita. É, basicamente ele se tornou a pessoa que mantém os discursos da extrema-direita viva, né? Porque a gente viu os policiais, inclusive os militares, abaixarem um pouco o tom depois das operações da Polícia Federal, Operação Tempos Veritate, etc. A gente viu a extrema-direita abaixar um pouquinho o tom. E daí, agora, basicamente o que a extrema-direita está fazendo, pelo menos é a minha percepção, e deixar bem claro que isso é a minha percepção, é usando pessoas que eles acham que estão imunes à lei pra continuar agitando o discurso golpista. A gente vê o Silas Malafaia, um deles, e agora a gente está vendo o Elon Musk também, né? Então, como os políticos e os militares estão com medo de fazer esses discursos, deixa essas pessoas, o bilionário e o líder religioso, fazer por eles. E, nesse contexto, a gente vê aí na última quarta-feira, dia 10 de abril, no Clube de Exército, em Brasília, rolou um evento lá em que teve várias pessoas que foram condecoradas com medalhas aí da Justiça Militar. Entre eles estava lá o Paulo Gonê, o Procurador-Geral da República, o Flávio Zanin, né, que é ministro do STF, e também o Flávio Dino, ministro do STF. E daí teve uma quarta pessoa que foi condecorada, que essa pegou o pessoal meio de surpresa. Vamos ver a fotinho aí. Essa foto que começou a rodar loucamente a internet, o evento foi na quarta-feira, mas isso passou meio despercebido, só viralizou hoje essa foto aí do Silas Malafaia ganhando aí uma medalhinha. Silas Malafaia, né, que é o pastor e presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ganhou a Gran Cruz, que é literalmente a maior honraria que pode ser dada pela Justiça Militar. Isso para um cara aí que, desculpa dizer, é um dos maiores golpistas do país. Sofia, por que você está dizendo que ele é um dos maiores golpistas do país? Não apenas foi ele que organizou aquela manifestação do dia 25 de fevereiro, né? Organizou e financiou a manifestação bolsonarista. Gente, sério, eu vou fazer um experimento com vocês aqui ao vivo. Eu deixei aí no nosso roteiro o link do Twitter do Silas Malafaia. Eu não selecionei nenhum tweet. Eu simplesmente coloquei aí o link do Twitter do Silas Malafaia, pedi para o Lúcio abrir, e a gente vai olhar agora e ver o que é a primeira coisa que aparece. Bolsonaristas. É um videozinho do Silas Malafaia chamando para a manifestação bolsonarista em 21 de abril. Daí a gente desce para o próximo, a gente vai ter um tweet religioso, e daí vai descendo, e opa, o desespero com as denúncias de Elon Musk, mais política. Vai descendo, Moraes, um vídeo em inglês do Malafaia falando sobre as afirmações do Elon Musk sobre uma ditadura no Brasil. Daí desce mais um pouco, manifestação ali bolsonarista. E você vai vendo, vai descendo, você vai ver que basicamente o Silas Malafaia está aí, sei lá, para cada quatro ou cinco tweets bolsonaristas, tem um tweet religioso. o cara esqueceu que ele é pastor para virar um líder bolsonarista. Eles realmente se tornaram um dos maiores porta-vozes do bolsonarismo no nosso país. É perigoso, né, Sofia? Porque apesar de ele não estar abandonando, mas apesar de ele ter mudado muito esse discurso, focado muito na parte política, ele ainda é um líder religioso, ele ainda movimenta muitas pessoas com o único poder da fala. Então, é perigosíssimo. Exatamente. E eu acho muito interessante a gente trazer aqui também, Lúcio, o que significa essa medalha, né, que ele recebeu. Porque a gente viu uma tentativa aí de aproximação dos militares com o campo democrático, com o governo Lula, né? Isso ficou muito claro numa entrevista que aconteceu no dia 26 de março do Joseli Parente, que é a maior autoridade aí dentro do Superior Tribunal Militar, para o Tuliamâncio, lá da Bandeirantes. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula, isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. Vivemos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o Muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo acabou. para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi, como um comunista, porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda realmente ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pensa no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo e o comunismo para mim não existe no nosso país. E o senhor conta para a gente para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós militares não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Você vê aí, esse é o discurso que você tinha o presidente do Superior Tribunal Militar fazendo no finalzinho do mês passado, 26 de março. E daí agora a gente vê eles condecorando um dos maiores porta-vozes do bolsonarismo com a medalha da Gran Cruz. Eu acho que olha, exército. É no mínimo incoerente, né? Se vocês querem se fazer de democráticos não pode dar a Gran Cruz para esse tipo de gente. É no mínimo incoerente, é uma pessoa que está ali realmente envolvida nesse aspecto político que culminou numa tentativa de golpe. Então, é no mínimo realmente incoerente. Inclusive, continua tentando manter viva o golpismo, né? Exato. Exatamente. Muito bem. A gente não vai deixar esse tipo de coisa passar porque é como a gente falou, apesar do Silas Malafaia estar traçando um caminho de discurso muito mais político do que religioso, pelo menos no Twitter onde a gente viu aqui ao vivo, ele ainda move muitas pessoas com as suas falas, com as suas opiniões, por ainda ser um líder religioso, ou seja, o fato de ser um líder de religião o torna porta-voz para muita gente. Então, isso a gente não pode esquecer, isso a gente não pode ignorar. Sofia, algo a mais acrescentar? Não, ficamos por aí. Então, vamos de Clube do Fim? Fim. Clube do Fim na tela para você, a Sofia já está cansada, toda vez eu peço para ela explicar o que é Clube do Fim, então Sofia, mais uma vez, vai. Clube do Fim é o nosso clube de apoiadores, é o clube dos membros do canal, que ajudam o canal a continuar trazendo informações para vocês, e em troca ganham aí acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram, que é um grupo onde rolam muitas discussões, onde a Ana manda uns áudios esquisitos de vez em quando, onde a gente manda videozinhos curiosos, engraçadinhos, interessantes, e também os nossos membros podem contar com acesso antecipado a alguns dos nossos vídeos, inclusive, tem uma entrevista bem legal com dois pesquisadores sobre o 8 de janeiro lá, que no momento está disponível apenas para os apoiadores, mas vai chegar para todo mundo também. Coisa boa, coisa boa, vamos agora para mais um vídeo fofo que a Sofia separou para a gente, até coloquei aqui em tela grande, mas deixa eu ver se fica melhor, aí, na telinha menor fica melhor, né? Vamos ver o que esse gato vai aprontar. Ah, não. não vai comer, chega. Isso foi rápido. Nó, olha isso. Um terremoto? Não, apenas um gato. Muito bom, é precisamente as 7h37, isso aqui me lembrou muito as videocassetadas do Faustão. Olha esse pentelho, rapaz, eu não sei imitar o Faustão, desculpa gente, não sei imitar o Faustão, mas é, me senti nos vídeos cassetados depois dessa, muito bom, Sofia. Olha só, quebrou um, quebrou outro e derrubou tudo, nossa, mas assim, é bom demais, gatinho é bom demais, gente. A cenoura tá por aí? A cenoura não está por aqui, ela foi lá pra fora, acho que ela tá ali pra cima, então, se estivesse aqui eu puxaria ela pra colocar aqui na tela, mas não está. essa é a vida de ter gatinhos, é assim mesmo e, mas eles dão muita alegria pra gente, apesar disso, olha lá, esse foi muito rápido, opa, esse cara, ele foi esperto. Agora, isso aí foi muito bom, né, o estrago, e aí a gente vai ver o meliante. O artista e o autor. Só dá um miadinho aqui, vou até colocar o miadinho de novo aqui. Bom demais, bom demais, Sofia, bom descanso. Pra você também, Lúcio, até mais. Gostou do Clube do Fim? Tem muito mais por lá, é só escanear o QR Code. Um grande abraço, até a próxima.